Você se lembra do caso Bruna? Uma jovem que foi assassinada, que foi morta de maneira cruel, cruel, na região do Jardim Santa Fé. O corpo desta moça, que diga-se de passagem era envolvida com drogas, foi enterrado. A polícia chegou até achar a cova primeira, onde ela teria sido depositada. Só que um traficante lá no bairro, pegou os caras que mataram e falou pra eles assim, ó, vocês tirem essa coisa daqui, porque eu não quero saber dessa moça aqui não. Eu quero saber dessa... A polícia tá vindo muito aqui no meu bairro, você pode levar pra outro lugar. Tá atrapalhando a venda de drogas aqui. O traficante reclamou com os caras. Isso a polícia constatou nos depoimentos, nas investigações que fez. Pois bem, tiraram a pessoa dali e levaram pra outro lugar que até agora ninguém sabe, ninguém viu. Esta primeira cova a polícia achou, a segunda ainda não. A família até agora, irmão, não teve jeito ainda de fazer um sepultamento decente e digno pra esta moça. Não sabe onde é que o corpo dela está. Mas os caras que teriam tido participação direta neste crime seriam quatro indivíduos. Todos eles já com prisões decretadas. Mas tem um ainda que falta ser engatado. Esse aí, ó, o tal do TH, o Tiago, foi preso por uma equipe de policiais daqui de Londrina que se uniu com os policiais de Rolândia, policiais da P2 de Rolândia. E eles fizeram um trabalho muito bacana de levantamentos lá e conseguiram pegar. Dois já estavam presos. O TH tá em cana agora. Tá faltando um ainda. O detalhe, por que que esses caras teriam assassinado e teriam enterrado esta jovem? Porque eles, um deles, estava transando com uma senhora, não com ela, não com a vítima. Estavam transando com uma mulher que seria a mulher de um traficante. E o traficante ficou... não podia saber que os dois estavam tendo caso. Como estavam desconfiados de que esse indivíduo estaria tendo um caso, o que que ele fez? Ele matou a Bruna pra dizer que seria com a Bruna que ele estaria tendo o caso. Porque se o traficante descobre que é... Eu acho que ele tá catando a mulher do cara até agora, viu? Diz que o traficante tá preso. Ele tá catando a mulher. Não tá porque ele também foi em cana, né? Mas diz que é a mulher de um traficante. Ó a treta envolvendo. O código, código de ética não, mas o código de ética, vagabundo vai ter ética, né, amigo? O código dos traficantes, dos bandidos, diz que o cara, bandido, que cata a mulher de um outro bandido quando o cara tá preso, é talarico. Talarico é ladrão de mulher. O cara que é ladrão de mulher, do outro que tá na mesma função dele, ele é assassinado. A pena é de morte, é uma pena capital. Pra que a Sandra não desse com a língua nos dentes, acabaram matando esta jovem, executando essa jovem, Sandra não, perdão, a Bruna, mataram e enterraram esta jovem pra que ela não pudesse falar, pra que ela não pudesse contar quem era a mulher com que o cara tava transando. O local onde ela morava era um ponto de drogas. O desaparecimento da Bruna Cordeiro, no dia 5 de março de 2022, ainda continua um mistério. O corpo dela não foi encontrado até agora, mas vocês têm certeza que ela tá morta, não? Ah, sim, né, esse inquérito, essa investigação que foi, a Delegacia de Homicídios já terminou esse inquérito, na verdade, conseguimos apurar quatro elementos que foram envolvidos na morte ocultação de cadáver da Bruna e temos certeza absoluta, né, que ela foi assassinada. Conseguimos identificar quatro pessoas, dessas duas já estavam presas, né, o José Augusto Vuculequinha, o Renato Trindade Vucudorme e ainda tinham duas pessoas para serem presas, o Bruno Almeida Vucurutu e o Tiago Fernando Vucutu. O Tiago Fernando Vucutu foi preso hoje pela P2, um belíssimo trabalho, uma parceria aqui da Delegacia de Homicídio, fizemos contato com a P2, que fez diligências e conseguiu encontrar um elemento na cidade de Rolândia e efetuou a sua prisão. O TH já tava com ordem de prisão aqui pela homicídio? Sim, esses quatro elementos estavam com, estão com mandato de prisão pelo homicídio, pelo homicídio da Bruna e pela ocultação de cadáver dela. Nós fizemos diligências aqui da homicídio, conseguimos descobrir que ele estava em Rolândia, fizemos um trabalho lá em parceria com a P2 no começo dessa semana, identificamos algumas casas que ele já tinha passado por lá e agora, no dia de hoje, conseguimos, a P2 conseguiu encontrar ele numa reciclagem, ele tentou fugir, mas foi contido e foi preso. Vocês fizeram várias buscas no local, inclusive na beira do rio lá, mas não encontraram o corpo ainda, a família até agora não teve direito de sepultar essa menina? Sim, o corpo não foi encontrado, a família não sepultou a jovem Bruna, já é a terceira prisão de quatro mandados, mas não conseguimos ainda. Nós até achamos o local da cova, mas eles tinham tirado, eles tinham enterrado primeiramente nesse local, depois tiraram porque a polícia estava batendo muito ali, eles viram que a gente ia acabar achando e colocaram o corpo num lugar incerto, não sabido e aproveitando, se alguém tem informações, ligue aqui para nós, 3329-1835, sobre esse corpo, que a gente precisa achar esse corpo porque a família tem esse direito de sepultar. Por que que mataram a Bruna? A Bruna, ela era uma viciada, né? E ela acabava vivendo de favor na casa de um dos elementos que estão presos, que era traficante, então ela vendia drogas também para sustentar seu vício. E essa casa era usada como um motel, né? Para os encontros extraconjugais do Bruno com uma outra pessoa que também é casada. Bruno casado e outra pessoa casada. Acontece que esses encontros foram descobertos, né? E essa Bruna podia ser uma testemunha, né? No mundo do crime e no mundo do crime, talaricagem é cobrado com a morte. Se ela testemunhasse, né? Então o Bruno e a outra moça iam acabar morrendo, né? Então o Bruno diante dessa situação recrutou mais dois amigos e foram e acabaram com a vida dela, né? O Bruno estava, na verdade, transando com a mulher de um outro traficante. Isso. Estava transando com a mulher de uma outra pessoa, uma outra pessoa também envolvida com o crime, né? Que já tem passagens. E o Bruno também casado, né? Então ela não morreu por causa da droga, né? O primeiro... Ela morreu porque sabia demais. Ela morreu porque a casa dela era cedida, mas ela era obrigada a ceder, porque a casa pertencia a um traficante também, amigo do Urutu. Então ela era um barraco, né? Ela não tinha condições de falar não. Então ela só cedia a casa. E como ela sabia desses encontros, né? E achavam que foi ela que tava traindo. Aí pra ela se explicar, ela teria que falar a verdade. E falando a verdade ia complicar a vida dessas pessoas. E aí